No final de semana foi a vez das escolas de samba Brinca, Democratas, Mocidade, Vila Isabel e Chavante encantarem as ruas do centro histórico da cidade juliana com muita música, arte e alegria. O carnaval pode estar chegando e o pré-carnaval acabando, mas ainda tem muito desfile para acontecer por aqui. Na próxima quinta-feira quem encanta novamente as ruas do centro histórico são as escolas de samba Brinca e Mocidade. Na sexta-feira a festa fica por conta de Democratas, Chavante e Vila Isabel. E para encerrar no dia 15 de fevereiro o samba vai se concentrar no Mar Grosso. E aí o espetáculo é com todas as escolas reunidas. Brinca, Democratas, Mocidade, Vila Isabel e Chavante. Os desfiles no centro histórico de Laguna são realizados na rua Jerônimo Coelho, com início sempre às 9 horas da noite. No bairro Mar Grosso a festa fica na avenida Senador Galote, entre as ruas Lauro Miller e Criciúma. Ao todo são 30 apresentações com grupos musicais, mestres de bateria, rainhas, passistas e muito mais. Música Música Música